Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje, gente, é uma dica muito boa. Para nós que sempre estamos editando vídeos para o YouTube, nós temos uma grande preocupação de colocar nos nossos vídeos, abaixo da descrição, as palavras-chave. O YouTube nos oferece, sim, palavras-chave, não é verdade? Mas, às vezes, aquelas palavras-chave não é bem de acordo com os vídeos que nós postamos. Às vezes, nós estamos falando em um assunto que o YouTube não oferece as palavras-chave que dê certo para os nossos vídeos. Então, como fazer isso? Vamos lá? Olha só, esse meu vídeo aqui, gente, é um refogado com folhas de brócolis. Olha, vem a descrição, né, que a gente fala, falam algumas frases. E embaixo, aí onde tem marcações, por exemplo, é aí onde vocês vão colocar as palavras-chave de acordo com o vídeo de vocês. Olha só, eu vou falar de brócolis, eu vou falar de refogado, eu vou falar de folhas. Então, minhas palavras-chave devem ser de acordo com o assunto que você vai colocar no seu vídeo. Então, eu vou escrever refogado, folhas, brócolis, YouTube. Pronto, eu escrevendo pelo menos essas quatro palavras, aí já está bem em tamanho. Vou escrever refogado, vírgula, folhas, vírgula, brócolis, Vírgula, YouTube, vírgula. Depois daqui, o que eu vou fazer? Salvar alterações. Aí já foram salvas. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, tá? E que Deus abençoe a todos que me acompanham. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve no meu canal, ajuda meu canal a crescer, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.